Bom, gente, aqui a Elisa Martins do canal Elisa Martins, Gloriosa, tudo beleza, tudo tranquilo? Vamos levando, né, crianças? Bom, as notícias que se tem, inclusive eu nem comentei aqui no meu canal que o Botafogo poderia contratar o Jonas, né? Muitos canais aí falaram, páginas falaram que o Botafogo ia contratar, blá, 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 mas pelo visto, os mesmos que informaram que o Jonas vinha, tá dizendo que o Jonas não vem. Então, eu também, eu não confio, eu não confio na diretoria, eu não confio em ninguém do Botafogo. Então, minha gente, eu só vou falar aqui a respeito de contratação com vocês quando realmente tiver o cara em general severiano assinando o contrato. Isso se vier, que no meu entendimento, acho que o Botafogo vai ficar empurrando com a barriga aí pra não contratar é ninguém. E se contratar, eu acho que o Botafogo tem que contratar um meio armador que é o mais urgente do Botafogo. Atacante o Botafogo tem, agora o meio campo do Botafogo não existe. Então, eu acho que é por aí, gente, ou um meio armador ou um atacante. E bom, é pra se contratar para jogar. Mas, como eu falo, vou repetir, eu não acredito que o Botafogo vá fazer alguma contratação. E se contratar, eu espero que contrate aonde realmente precisa. Claro que se tivesse dinheiro, eu falaria o time inteiro. Mas, como não tem, né, dizem que não tem, eu acho que o meio armador, né, o primeiro volante de preferência ou um atacante o Botafogo tem que ter pra arrumar, porque o Botafogo não tem meio campo. Não tem mesmo. E um cérebro de um time não adianta, gente. É o meio campo. Esquecendo que as laterais são uma porcaria, defesa está marcando touca e o ataque também. Mas, eu acho que a posição que o Botafogo mais precisa, só que o Botafogo só tem uma vaga pra substituir, é no meio campo, na verdade. É, pô, é coisa de eleição, né. Tá tendo aí ambiente de eleição, porque terça-feira que vem já é as eleições do Botafogo para presidente do clube. Quatro anos, gente. Eu, na pessoa da Elisa Martins, do canal Elisa Martins Gloriosa, não apoio nenhum candidato. Pra mim, os três, é tudo horrorosos e tudo vem de administrações que levaram o Botafogo a essa situação que está aí. Então, não confio em ninguém, né, promessas vazias. É deplorável, gente. Você vê os três candidatos da vontade de chorar. E mesmo que quisessem vir aqui, eu não convidei e nem vou convidar. E mesmo que quisessem vir no meu canal, eu jamais iria entrevistar, porque eu não acredito em nenhum deles. E são de administrações e ligados a administrações antigas. Agora, tem cada coisa que a gente ouve que dá medo, te juro pra você. O Dulcesse falou que, se ele for eleito, ele vai trazer profissionais e não precisa nem ser do campo do futebol. Assustador, gente. Então, juntando os três, não dá um. E eu não apoio nenhum deles, sou totalmente contra. E se eu pudesse votar, graças a Deus, eu não vou votar. Eu não votaria em ninguém. Porque nenhum deles vale um vintém furado. Emiliano Dias, o filho do Ramon Dias, falou uma coisa que me assustou profundamente. Sabe o que ele falou? Que ele nunca viu um grupo com tanta técnica. Gente, eu repito. Ele falou que nunca viu um grupo com tanta técnica. Só pode ser muita motivação, meu filho. Mas não adianta não, porque isso aí é uma mentira daquelas bem cabeludas, viu? Rezando para o Ramon Dias vir o mais rápido possível e salvar, porque a coisa está realmente feia. E só não gesta torcer para as meninas que estão jogando o fino. Estão treinando muito, gente. Preparação física estão espetaculares. Beijo grande para as meninas e que elas nos dê alegria. E que o Botafogo, até domingo, para enfrentar o Fortaleza, consiga uma vitória. Porque a corda está apertando. Não é verdade, crianças? Um beijo grande. Muito obrigada a todos aí. E se inscreva no canal. Faça propaganda do canal nas suas redes sociais. No WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook. Porque aqui é um canal independente. Aqui o Botafogo de Futebol Regatas. E a torcida gloriosa sempre em primeiro lugar. Beijinho grande. Fiquem com Deus. Eu fui. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.